Fala pessoal, sexta-feira chegou, é isso aí, estamos fazendo um serviço aqui com HD comum, mecânico bem lento, para substituição pelo SSD da marca Crucial. E eu, deixa eu sentar aqui, queria falar para vocês, a gente está finalizando já praticamente na última semana útil do mês de agosto, e você que tem uma máquina lenta demais, demora para entrar no Windows, entre em contato aqui na descrição, para, para, para tudo que você está fazendo, porque o seu computador, você que é empresário, você que estuda, você que trabalha com o computador, com ferramenta de trabalho, precisa de uma máquina bem rápida. Então aproveita esse fechamento do mês de agosto, início do mês de setembro, para deixar sua máquina rápida com o SSD, aqui na DR Sistemas.